Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para o 20 minutos de gameplay exclusivo de Elden Ring que saíram, infelizmente eu não consigo trazer os 20 minutos completos, se você quiser ver eles completos é o primeiro link aí da descrição, tá aí bonitinho, porque senão a Bandai Namco dá flag aqui no canal, é uma merda a Bandai Namco, sempre dá flag nos trailers, ai ai. Mas vamos lá cara, 20 minutos de gameplay do novo Dark Souls, na verdade é a nova franquia que deriva da From Software, a empresa criadora do Dark Souls, e parece ser muito Dark Souls como você pode ver já por essa imagem, só que agora você tem tipo uma montaria, eu não consigo definir o que é isso, tem chifres, parece ser uma vaca, eu não sei que bicho é esse, é um cavalo com chifre, é muito da hora, e agora você vai ter uma montaria e pelo que eles falam nesse gameplay, o cara vai comentando lá, alguns desenvolvedores deve ser, não sei. Provavelmente não, porque ele não é japonês né, mas alguma galera que tá envolvida na produção do jogo, pode ver o dragãozão atacando tudo, mas o que parece bastante é que o foco desse Elden Ring, pra ser diferente do Dark Souls, Bloodborne, Sekiro e tal, é que o mundo vai ser muito mais focado no mundo aberto mesmo, o mundo vocês vão ver um pouco mais pra frente, ele vai ser muito mais assim, ao invés de como era no Dark Souls, que é a franquia mais famosa, o mundo era meio aberto, só que você tinha sessões no mundo né, você ia avançando, aí você passava pra essa sessão, ficava um tempo lá naquela sessão, aí matava todo mundo lá, aí ia pra outra, entendeu, você ia fazendo isso, depois voltava pra dentro, voltava pra essa sessão, abria um espaço novo aqui e ali, era um meio Metroidvania assim da vida né, Mas nesse aqui não, nesse Elden Ring parece que o mundo vai ser muito mais aberto e esse tipo de encontro que a gente tem, por exemplo com esse dragão né, que é um dos chefões, ele vai ser mais aleatório, aleatório entre aspas aqui, eles são pré-determinados, onde vai acontecer, não vai acontecer em qualquer lugar do mapa, mas como você pode ver até pela imagem do mapa, o mundo ele vai ser um pouco menos coeso assim do que a gente tava acostumado, não vai ter uma sequência muito pronta né, porque mesmo quem tá ligado aqui Dark Souls, você pode fazer Alguns bosses diferentes assim, ah, não tem uma ordem certa, você pode trocar a ordem dos bosses, se você já tiver um conhecimento sobre o jogo, mas isso aqui parece que isso aqui eles vão explorar ainda mais e vai ser um mundo mais aberto mesmo e você vai ser mais livre pra explorar ele de acordo com o jeito que você for jogar, essa parece ser um dos grandes focos né cara, e outro grande foco também parece que vai ser na história do jogo, como você pode ver, você pode colocar igual no Zelda, markers no mapa aí que vai aparecer uns negócios de luz lá pra você seguir né, outro foco que vai ter também é Co-op, você pode ver aí, você vai poder explorar o co-op, tá vendo essa batalha contra esse chefão muito do louco, mas que me lembra algum chefão de algum, não do Dark Souls, mas parece que não tem um chefão no Sekiro que é assim, bem parecido né, mas é normal dessa empresa reutilizar assets, até faz sentido pra eles criarem jogos mais rápidos Mas é isso que vai ter, vai ter foco no co-op também, vai ter toda aquela coisa que a gente adora no Dark Souls né, na franquia, nas franquias da Front Software, você poder jogar o co-op, poder invadir o mundo dos outros, isso eu não sei se vai ter, eles não falaram aqui, mas toda aquela bone, aquela boa cooperação que a gente gosta né, Jolly Cooperation, a gente pode aproveitar aqui também em Elden Ring, vocês estão vendo aí também outra coisa que me pareceu, eles não falaram muito isso no, na gameplay, na apresentação, mas me parece que tem um foco bem grande também nas magias, vocês viram que as magias estão bem mais bonitas né cara, tem magias diferentes, teve ali aquela magia de raio, aquela cabeça de dragão sendo invocada, tem coisas parecidas no Dark Souls, Bloodborne da vida tá, tem magias parecidas, mas essa aqui tá muito mais bonita, óbvio que é porque tá numa nova geração né, é o primeiro jogo feito exclusivamente aí para o Playstation 5, para essa geração então, óbvio que os gráficos estão mais bonitos, só que me parece também que eles estão mais envolvidos nas magias, sabe, parece que são o jogo tem um foco em você explorar bastante esse aspecto de magias do jogo né cara, então é bem legal, e aí como sempre ó, deixa eu terminar esse chefão aí, porque como sempre que ideias que esses caras tem né, olha que da hora esse bicho mano, é muito louco, é muito diferente, tá ligado é um ser alienígena assim, você não entende o que tá acontecendo ele é muito diferente daquilo que a gente tá acostumado a ver, é, em chefão de jogo mesmo né cara, ele é bizarro e olha o cenário, é muito louco é muita atmosfera que é colocada nesses jogos, é, e sempre eu acho, as partes mais sensacionais pra mim são essas, da franquia Souls aí Bloodborne e tal, é, e cara mano, eles parecem que vão conseguir fazer isso de novo nesse mundo medieval aí, é, muito louco que é do Elden Ring e olha aí cara, ele invocando é uma magia isso né, mas ele invocando outro ser ali pra ajudar ele no combate é muito da hora cara, olha aí a magia da espadona vocês já tinham lá no Dark Souls também, mas tá vendo como, é, até o próprio trailer ele foca bastante nas magias, em mostrar a aparência delas, em mostrar a utilização delas e tal então cara, muito louco olha aí, depois o braço do bicho vira um dragão tá ligado, é, é maravilhoso é maravilhoso cara, que empolgado eu estou para Elden Ring e eu quero saber de vocês aí o quão empolgado vocês estão cara, essa gameplay é bem maior como eu falei, o link tá aí na descrição aqui, eu só consegui colocar 5 minutinhos pra não tomar flag do YouTube aí senão né, ai 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 mas é isso aí, agora eu quero saber de vocês vão lá, assistam e comentem aqui o que vocês estão esperando aí de The Elden Ring que já tem data de lançamento vocês vão ver aí um pouco na frente tá, a data já foi anunciada 25 de fevereiro de 2022 então está próximo então vamos lá deixa nos comentários o que vocês acham dessa data também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra gente que é na divulgação e também não esquece de sempre seguir as nossas redes sociais e também de se inscrever no canal clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? então é isso aí eu vou ficando por aqui um abraço pra todo mundo e também... E aí 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 A CIDADE NO BRASIL